Vem pessoal, vamos para Lisboa. Tchau tchau pessoal. Pessoal, gostava de saber a vossa opinião em relação a pizzerias. Então vai, eu vou apostar aqui com um jantar. Já organizámos as malas todas para ir para Lirito e fui ao hospital. Como é que é meus dogs? Sejam bem vindos a mais um vlog. E hoje estamos aqui em Liria porque acordamos tarde. E se tu tens um problema de addiction, ir para o hospital. Rapazes, já sabem qual é que é a ideia. É like nesse vídeo, é comentário, é partilha. Comenta aí em baixo a que horas é que tu preferes almoçar. E não se esqueça, estamos a dropar vídeos todos os dias. Por isso ative as notificações, ok? Bombeiro, bombeiro! Bem alimentado! Me alimento! Me alimento! Vamos almoçar agora qualquer coisa enquanto o carro está a carregar. E depois o caminho vai ser Lisboa. Lisboa, Lisboa, Lisboa. Bem pessoal, vamos para Lisboa. Temos que tratar de negócios. Tchau tchau pessoal. Baixa, vai para casa. Para o Guido. Já tratámos de trabalho, edições e merdas. E agora vamos jantar. Porque mais logo vamos ter com a Pipa e com o Hugo. Porque vamos a uma festa qualquer em Benfica, que eu nem sei o nome. E a frase elevador de hoje é Ignora os sentimentos, avança. Pessoal, gostava de saber a vossa opinião em relação a pizzarias. Eu cresci a gostar de pizzato. A minha mãe e o meu pai costumavam encomendar muito pizzato. Eu adorava pizzato. Mas com o tempo, à medida que fui ganhando alguma experiência no paladar, comecei a achar as pizzas da pizzato muito oleosas. Porque eles metem um spray para ficar brilhante, para ficar oleoso e não sei o quê. E depois deixei de gostar. Depois passei para a Telepizza. Achava que era uma pizza mais rústica, mais real, digamos assim. Mas depois comecei a achar que, por exemplo, a massa era muito farinhenta. Tipo, ficavas com as mãos todas em branco. E entretanto, comi Dominos. E qual é que era o problema da Dominos? É que a pizza era perfeita. O queijo, o sabor, tudo, quando era fresca. Mas assim que passava uma horinha da pizza estar feita, ficava um nojo. A pizza da Dominos, depois de ficar fria, é um nojo. E entretanto, a minha preferida agora é a Mr. Pizza. Isto não é patrocinado. Não é patrocinado. Mas estava só a partilhar a minha ideia com vocês. Qual é que vocês acham que é a melhor pizza que aí está? E não me venham com cenas de restaurantes. Estamos a falar de grandes franchises. Ok? Claro que eu também vos posso dizer que a melhor pizza que eu comi foi em Itália. Pais a ver, tipo, senão não tem nada a ver. Digam-me qual é que é o franchise de pizza com mais qualidade. Eu acho que é o Mr. Pizza. Até agora esta pizza é a que tem mais consistência no sabor, na qualidade. Pá, gosto mesmo de Mr. Pizza, mano. Eu disse que eu voltava a voltar. Então amor. Então, queres o quê? Quem é? Hã? Queres o quê? Estou brincando. Vem aqui. 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 Bem, chegámos aí à festa. Não estava à espera que tivesse tanta gente. Supostamente vai haver aí concertos. Mas eu nem sei quem é que vai tocar. Estamos aqui a ser arrastados mais uma vez pela pipa. Vai virar o quê que isto está. Tem ele. Tudo bem? Vem aqui. Tire uma foto contigo. Vamos fazer uma foto que tem dentro de um bocalhão. Olha, seu banhinho. Seu banhinho. Sou banhinho. Obrigado. Queremos tirar uma foto. Obrigado. Cuidado. Quero me tornar a foto. Canto. Adoro a sua mão. Adoro os seus filhos. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Então vai, eu vou apostar aqui com o Hugo um jantar, se ele fizer mais do que eu, eu pago-lhe um jantar, se eu fizer mais do que ele, eu pago-lhe um jantar. Obrigado, adeel. 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 Estou, és de preparado. Posso ir ali? É, és de preparado, bora, bora, bora. Ele está viciado. Vamos, força. Vamos, Alex. Olha, olha. Olha, olha, olha. Estás estragado? Estás estragado? Estás estragado? 8778 Ah puta! Que puta! Cabrão pá! Eu perco sempre nesta máquina pá! Vamos dar um abraço! Beijinho! Tchau tchau! Bom dia rapazes! Estávamos na feira e eu comi a pior bifana do mundo Mas já acordámos e estamos dispostos para mais um dia Hoje o que é que vamos fazer? Vamos fazer tiro ao alvo em Leiria Vamos agora arrumar a casa e vamos alimentar-nos Porque ainda não almoçámos e já são 2h40 quase 3 E temos que almoçar Por isso vamos arrumar estas merdas e seguir para Leiria para fazermos tiro ao alvo Bem pessoal já estamos a bazar, já organizámos as malas todas para ir para Leiria e a frase elevador de hoje é Se calhar vou fazer dentes na Turquia Eu estou na minha zona! Eu estou na minha zona! A roda é uma mãe! Carregamento da espelha Olá tudo bem? São elétricos! É eu! Tens de tirar uma foto! Bora! Peitinho! Adoro! Adoro! Parque-me que sempre a ver! Obrigado! Há web pessoal que me pergunta Como é que funcionam os carregamentos? Que eu aqui tenho que pôr um cartão e no supercharger não Vou-vos explicar Quando eu carrego num supercharger da Tesla Aquilo é só plug and play basicamente Ou seja, metes o cabo, faz o carregamento E depois, consoante o que tu carregaste Aquilo assimila um valor que vai ser descontado diretamente à tua conta bancária Neste caso já é diferente Neste caso eu tenho um contrato com a Galp Energia Tenho um cartão Funciona em vários postos de carregamento Em quase todos cá em Portugal Basicamente pões o cartão E também vende-te uma fatura mensal com aquilo que tu gastaste Américo Mostra aí o teu telefone O que é que é isso mano? O telefone está todo fedido Este homem já teve iPhone Abdicou do iPhone para comprar Estar em frascária Para comprar uma película com imagens Estar em frascária Vamos levar o carro pela 21ª vez este ano Este ano não Esta semana Como é que está as moedas? Estar aqui Foda-se Useis-te já? Este é o passo número 1 Ah ok Carro lavado Agora temos é que ter a barriga cheia Quero ir jantar Vou ligar o casaleiro para saber como é que estão as fias Como é que é meu puto? Estás aonde? Estão aonde? Estou aonde? Estou aonde já Olha Bora jantar aonde? Bora jantar aonde? Pã 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 não sei Eu sabia que ele ia chegar com esse som Eu sabia Eita hoje! E aí rapazes, o que é que aconteceu? Nada! Rapazes, basicamente hoje não fizemos um caralho, eu comecei a ficar bem de enjoado e o caralho fui ao hospital que eu queria vomitar e merdas. E fui ao hospital de leiria, eu senti que estava num buraco negro. Nunca mais aqui. Aquilo por acaso, lá está. Foi uma experiência bastante diferente do habitual. Porque eu cheguei lá e eu perguntei, quando eu entrei depois da triagem para a sala de espera antes de ter com o médico, perguntei se podia chamar um amigo. Eu disse, olha, posso chamar um amigo para não ficar aqui também sozinho? Você não é maior de idade! E eu disse, pois, mas é que estão aqui três pessoas e estou aqui há quatro horas. Estou aqui três pessoas nesta sala de espera. Mas você não é maior de idade! E eu estava bem, desculpe, pronto. Depois entretanto chamaram uma senhora que estava numa mesa. Uma senhora estava numa cadeira. Estava assim via-se, ela estava mesmo mal, mano. Ela estava assim numa cadeira, assim, deitada. E depois chamaram, Maria Adelaide, não sei o quê, não sei o que mais. E a senhora, tipo, que acorda assim, levanta-se, tipo, com bem dificuldade, tipo, quase mesmo a cair. Eu até disse, eu e outra senhora, disse, precisa de ajuda, não sei o quê. Ela disse, não. Não, não é preciso, obrigado. Vai dar mal e o médico olha para ela, vira-se e vai para o gabinete. Eu digo sempre que não há minha mãe, mas simpatia. Este cabelo vai buscar estas merdas mesmo. E foi-se embora, mano. Mas é isso, rapaz. Espero que tenham gostado do vlog. Ponham like, comentem, subscrevam, ativem as notificações dos atropaventos todos os dias. E fiquem-nos para o próximo, seus cães.